Música Eu sou o Doutor do Grupo Sacoban, do Atena Palma, do Rio Grande do Brasil, com sistemas de construção macia. Aqui na exposição nós estamos expondo junto com a justiça do sudoeste a parede em drywall com isolação acústica, onde você pode estar estruturando uma casa, revestindo uma parede, você também pode estar fazendo nichos, estantes, mobiliários. Você pode estar trabalhando sempre pensando que é um produto que você tem a justiça de cidade e também está dentro da sustentabilidade. Por qual motivo? Ele é gesso, é gesso de papel e junto com isso uma estrutura de água. Também lembrando que é um produto isotérmico por motivos que você pode estar colocando no indivíduo. O produto é produzido pelo plato nacionalmente, mas ele já está presente no mercado há 25 anos. Inicialmente importado, hoje totalmente fabricado no Brasil. Temos três indústrias no Brasil, mas com garantias nacionais e com normas técnicas nacionais. A comercialização hoje é tão bem aceita como foi o gesso na época, que era o gesso simples, é drywall, né? Isso. O gesso, como era antigamente, mudou um pouco agora. Essa aceitação é a mesma. É melhor por motivos ser uma parede estruturada, né? Ao suportante, que você pode fazer dilatação e com acabamento bem superior. Também podendo colocar em áreas lúmidas um banheiro. Ele aceita aplicação de tinta? Qualquer tipo de revestimento. Tinta, textura, grafiato, papel de parede. O que você precisar, você pode estar revestindo ele. Lembrando que ele é uma parede interna, de divisão interna, né? Ele não é uma parede externa. Se você precisar de parede externa, você pode estar utilizando a placa cimentícia, né? E junto com a placa cimentícia, você pode estar fechando o ambiente, ou até mesmo fazendo uma fachada, um beiral, um estilo, uma casa que seja um beiral muito antigo em madeira, e você dando uma aparência de alvenaria, colocando a placa cimentícia. Aí a cimentícia, sim, é a externa. O drywall é somente a externa. Uma novidade para o mercado... ...sudoeste do campo do Paraná. Hoje, nós já temos algumas construtoras que trabalham com esse material no sudoeste. E também, né, no norte. Nós estamos focando bastante no sudoeste, porque é uma região que tem uma potencial muito grande para estrenar. Nós temos o drywall para fazer isolação acústica, mas também nós podemos deixar o ambiente mais confortável, como a sala de home teacher, ou até mesmo um ambiente mais confortável para você não ter tanto ruído interno. Então, nós podemos dar, por exemplo, tratando esse ruído com um decor sound, ou com fogos removíveis, com fogos que são perfurados, que vão acabar fazendo um tratamento acústico. Nós também temos o Gipton Air, que é um material que tem ácido bólico na sua composição do gesso, e ele acaba tratando o ar dentro do ambiente. Também temos fogos em lã de vidro, que são anti-chama, não só fazem fogo, e não tem fumaça tóxica, e fazem tratamento térmico e acústico do ambiente. Em cima desse material é o fogo? Em cima... Na verdade, o fogo removível é no lugar do fogo de gesso acartonado. E esse material é revestimento. Ele é em cima do gesso acartonado, ou em cima de uma parede de alvenaria. Parece um tecido, né? Isso. Você pode estar colocando um material que se chama Sonari Aquarelli. O Sonari Aquarelli, você pode estar pintando ele até três vezes. Está sendo uma grande honra com a Espaça-Ferteira, porque a população está muito procurada. O pessoal está visitando bastante no assistente. Entendeu? Muito, muito. E eu acredito que está superando o que a gente precisava. Você trouxe produtos que o teu cliente já conhece, e outros novos, como o Dryol, que você já tem usado há algum tempo, mas o cliente não conhecia totalmente ainda, não viu como funciona. E você também está apresentando ao teu cliente esse tratamento acústico, esse isolamento acústico. Como é que o povo está vendo essa novidade? O pessoal fica assim... impressionado, porque achava que em Pato Branco não tinha isso, né? Quando a gente fala que a restaurante, acho que a restaurante só tem gesso. Então a gente tem várias coisas, muitos produtos, que o pessoal não está conhecendo na feira aqui agora. Então... Música 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 Amém. Amém.